que era automático em inúmeros contratos com a Oeste. Este ponto é fundamental para se chegar ao depoimento do senhor Léo Pinheiro, tentando ser rápido diante do tempo, porque no depoimento de Léo Pinheiro, o senhor juiz de primeira instância pergunta depois dele dizer impropriamente que Paulo Okamoto pediu a contribuição em novembro de 2010, o que não é verdade, se comparando com o depoimento de Emerson Gramello, que só foi ocorrer durante o mês de janeiro, e o juiz pergunta, e isso tem alguma relação com aquela conta geral de Vacari? E disse o senhor Léo Pinheiro, não, isso foi uma deliberação minha, como não se tratava de uma coisa pessoal, se tratava de uma coisa que ia para um museu, não achei conveniente misturar as coisas. Então esse pagamento que o senhor, diz o juiz, pagamento que o senhor entende que não haveria uma impécie de licitude, disse o senhor Léo, eu achei que não, e continuo achando que não. Pois bem, por que o juiz pergunta se tem alguma relação com a conta de Vacari? Porque o próprio Léo Pinheiro, durante cinco vezes o depoimento, perguntado, e não é possível examinar um depoimento como este, por espelho, por citações na determinada dele no processo, é preciso assisti-lo, nós estávamos lá. Durante cinco vezes, o senhor Léo Pinheiro, é perguntado se alguma vez, falou de valores com o ex-presidente Lula. E ele diz, não, nunca falei de nenhum valor, nem de dinheiro, nem sobre acervo, nem sobre apartamento, nem sobre triplex, mas nunca conversei com o presidente Lula. Senhor procurador, veja a intimidade, veja a intimidade com o ex-presidente da República, ele não era presidente da República, estamos falando desse fato que o senhor Léo fala em 2014, não é durante o seu governo, não é em 2011, no primeiro ano que deixou de ser presidente, é em 2014, nunca tinha falado. E diz o senhor Léo Pinheiro, durante o depoimento, que foi ao vacar e perguntar como e quem iria pagar a conta da indiferença do tal do triplex. Portanto, se o próprio colaborador, que dá depoimentos, que o depoimento, inclusive, entra em confronto com outros dos autos em relação ao acervo, mas que garante que não há ilegalidade, se ele afirma que nunca falou em dinheiro do ex-presidente da República, e se afirma que em 2014 não sabia quem ia pagar, aonde está qualquer ato de ofício durante o ex-presidente ou ligação com o Ecamoto enquanto ele era presidente da República? Nenhum. Peço que encaminhe a conclusão. Um minuto. Eu gostaria de dizer o seguinte, essas incongruências todas e falta de ato de ofício. O excepcional advogado que ele é o Código se referiu a Montelo Lobato, realmente. Mas, neste caso, me lembra a referência de Montelo Lobato pela sua capacidade criativa, não pela luta da Petrobras. O que é esse processo? Uma capacidade criativa de uma história que não tem nexo nenhum entre 2010 para 2011, se joga um monte de questões e tenta se juntar. E também disso, que era tão complexa a questão que não era possível a Petrobras tomar conhecimento. Eu acredito. É verdade. mas o seguinte, mas a mesma lógica não é usada quanto ao Camorra, quanto ao ex-presidente Lula e o Ministério Público sustenta que não é de se dizer que sob ato de ofício e é simplesmente de se concluir que todos sabiam. Portanto, concluindo, se requer a manutenção da absorção e a absorção não por falta de provas de materialidade e o que faz pela inocência do governo. O cumprimento da elite advogada o doutor Fernando Augusto Henrique Fernandes que muito bem se ouve da tribuna e chamo a tribuna o doutor Cristiano Zanin Martins. O doutor Cristiano esteve nos gabinetes entregou os memoriais em favor do seu representado já esteve outras vezes aqui nesta corte e é sempre um prazer recebê-lo Vossa Excelência sempre manteve aqui nesta casa um relacionamento muito cordial e exerceu suas prerrogativas de modo adequado de maneira que é uma alegria viver mais uma vez nesta casa. Com a palavra, doutor. Inicialmente eu renovo os cumprimentos a esta igreja turma ao eminente membro do Ministério Público aos eventuários aos advogados aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. eu não poderia antes de tratar efetivamente das razões recursais e deixar de fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Claramente a palavra do Ministério Público mostrou como a Força Tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa é de censura à academia é de censura ao povo. Se Vossa Excelência ficou impressionado com artigos com manifestações de juristas da comunidade jurídica nacional e internacional é porque algo errado existe nesse processo e em outros processos. Então Vossa Excelência que também pertence ao Ministério Público que chegou a fazer em relação a este processo pedidos até para interceptar escritório de advocacia para desbilhotar a defesa isto não pode ser admitido. Se houve algum tipo alguma situação que pudesse tangenciar o invisto penal isso não foi da parte da defesa ou de terceiro. Isso ocorreu em várias situações que eu repito ocorreram em prejuízo à defesa ao direito de defesa e isso não se pode admitir. Posto isso eu passo a tratar primeiro da nulidade do processo e da nulidade da sentença. Este processo teve por parte dos procuradores uma escolha a escolha da jurisdição. Como se deu a escolha da jurisdição? Mediante a afirmação na denúncia de que este caso teria relação com três contratos específicos da Petrobras. É isso que consta na denúncia. Se vossas excelências forem as folhas 63 poderão ver que há aqui um título inclusive os contratos que originaram vantagens indevidas. Há um título peço bem a vossa excelência que vejam a página 63. E esta afirmação foi aceita inicialmente pelo juiz para aceitar a sua competência a sua fictícia competência. Por quê? Porque ao final na última decisão proferida no processo o próprio juiz teve que reconhecer depois de tudo aquilo que foi demonstrado pela defesa. Este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Esta é uma afirmação textual do juiz de primeiro grau. Então, portanto, aquela competência que foi aceita que foi estabelecida não tinha qualquer base buscou-se e partiu-se de uma afirmação sem qualquer respaldo que foi aceita e gerou uma ficção uma competência que jamais poderia ter existido. Segundo ponto a suspeição do juiz não há dúvida. Eu sei que essa já tratou dessa pesquisa. Mas não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações ao longo da ação inclusive atos com claros objetivos de gerar fatos políticos. A divulgação de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma que foi aquilo? Aquilo foi um ato político praticado pelo juiz. A sentença tem um terço dos seus parágrafos dedicados primeiro a atacar a defesa e segundo a destinar um espaço de autodefesa ao juiz que diz que ficou incomodado porque foi acionado uma vez que havia divulgado conversas telefônicas interceptadas porque determinara buscas e apreensões indevidas porque praticara atos que efetivamente permitiam ao ex-presidente e seus familiares acionarem o juiz como foi feito um exercício legítimo do direito de ação mas ele se sentiu incomodado e o juiz que está incomodado com a parte não tem parcialidade para julgá-lo quanto aos procuradores da república esta ação como todos sabemos nasceu num powerpoint que já tratava o ex-presidente da república como culpado no momento do oferecimento da denúncia não se exige isenção por parte do ministério público na ação penal mas o abuso do direito de acusar este sim não pode ser aceito se a acusação tem alguma motivação política e no caso tem não precisa a defesa identificar traços políticos o conselho nacional do ministério público recentemente fez uma recomendação a um dos membros da força tarefa da lava jato para que parasse de usar as suas redes sociais para veicular manifestações políticas como pode o agente do estado que tem o poder de acusar usar de redes sociais para tentar demonizar aquele que ele está acusando no processo para tentar extrair consequências políticas daquele que ele está acusando no processo isso não pode acontecer o poder do estado tem limite e não pode ser utilizado desta forma o censamento de defesa também é claro diversas provas foram requeridas e indeferidas inclusive uma delas buscando identificar o caminho do dinheiro nós estamos aqui tratando de delitos financeiros e não há uma prova pericial feita com o objetivo de identificar o caminho do dinheiro vossa excelência sabe que é imperativo quando se trata de ação de crime que deixa vestígio a realização de prova pericial é o que está no artigo 158 do código de processo penal mas aqui ela não foi feita ela foi indeferida e isso acarreta a nulidade do processo segundo o artigo 564 inciso 3b do código de processo penal a defesa não teve a oportunidade de produzir as provas que havia requerido no curso da ação também temos que ver a falta de correlação entre a denúncia e a sentença a denúncia como eu já disse aqui disse expressamente que as vantagens indevidas seriam provenientes de 3 contratos indicou quais seriam esses 3 contratos eu repito isso está claro está na página 63 da denúncia no entanto o juiz ao proferir a sentença deixou de lado essa situação ele construiu uma acusação própria mesmo que ao receber a denúncia ele próprio tenha dito no despacho do dia 28 do 9 provas tem um custo e o objeto da denúncia é determinado relativo a 3 contratos não só a denúncia apontou que o objeto da ação era relativo a 3 contratos como o próprio juiz ao receber a denúncia no entanto o que se vê na sentença uma completa distorção quanto a suposta origem da vantagem devida se vossas excelências olharem o parágrafo 858 da sentença vejam não importa que a conta geral de propinas tenha sido formada por créditos de acerto de corrupção em outros contratos do governo federal ora os 3 contratos foram esquecidos criou-se aqui uma nova acusação também houve alteração da denúncia na sentença em relação ao próprio a própria natureza da vantagem da vida a denúncia dizia que o ex-presidente Lula teria recebido a propriedade do apartamento triplex é o que consta na denúncia no entanto a sentença fala em atribuir o imóvel o que significa atribuir o imóvel vossas excelências são professores vossas excelências sabem que não há na legislação brasileira nada que possa indicar o que significa atribuir e mais do que isso esta palavra não tem relação com o objeto da acusação o réu como é ser disso se defende daquilo que consta da denúncia o juiz não pode criar uma nova acusação só para condenar o réu porque foi assim pré-estabelecido mas isto ocorreu em relação ao mérito propriamente dito eu também registro que é preciso lembrar aqui do conceito de tipicidade para julgar esta ação não é possível deixar de lado o conceito de tipicidade foi atribuído ao ex-presidente Lula a prática do crime de corrupção passiva o que significa isso de acordo com a lei significa que um funcionário público usando da sua função praticando ou deixando de praticar atos de ofício recebeu uma vantagem indevida é necessário haver a prova demonstração do nexo entre a função pública e o recebimento de suposta vantagem indevida só que isso jamais ocorreu aqui o juiz na sentença diz que houve atos de ofício indeterminados é o que está no parágrafo 865 atos de ofício indeterminados significa reconhecer que não há atos de ofício nestes atos que não houve a prática o uso da função pública para recebimento de vantagem indevida o crime não pode ser fluido os conceitos as elementares não podem ser fluidos por outro lado também não houve recebimento de vantagem indevida não o triplex não é do ex-presidente Lula todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao A.S. empreendimentos a propriedade segundo a lei segundo o artigo 1228 é aquele que detém que consta no cartório de registro de imóveis também não tem a posse ficou claro pela prova dos autos que o ex-presidente jamais recebeu a Chaves jamais passou um dia e jamais passou uma noite não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade e não venho dizer o Ministério Público que uma reportagem do jornal O Globo transfere propriedade o que teria que se buscar nesta ação saber se houve algum pacto de corrupção e a sentença responde afirmativamente de forma equivocada apenas então somente com base na palavra de Léo Pinheiro como foi aqui reconhecido pelo próprio Ministério Público ele é corréu prestando depoimento sem o dever da verdade e mais disse que teve três encontros para tratar desse assunto e nos três encontros se fazia presente uma pessoa essa pessoa era João Vacari no entanto no entanto o Ministério Público preferiu ter o depoimento de Léo Pinheiro como suficiente para envasar a sua hipótese acusatória não diligenciou para buscar a verdade não chamou aquela pessoa que estava supostamente nas conversas deixou de chamar o João Vacari para depor porque tinha a mercadoria tinha aquilo que havia estava sendo negociado